Olá, boa tarde. Falta um ano para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao local onde vai acontecer essa cerimônia de comemoração para o ranking, para esse um ano que falta para as Olimpíadas de 2016. Neste momento ela posa para a foto oficial ao lado de outras autoridades nesta cerimônia que deve acontecer daqui a pouquinho na Cidade das Artes, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cerimônia em que vão participar várias autoridades, como o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, e outras autoridades, inclusive o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do Rio também, Luiz Fernando Pesão. A presidenta Dilma Rousseff segue agora para o encontro privado com as autoridades e daqui a pouquinho ela volta para esta cerimônia. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão do discurso da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.